Música Kilezi kuta, malka baraze, malka baraze Kuzani Yesuzi iranuanze, iranuanze Kumniizati baye kutada, baye kutada Kuzani Yesuzi iranuanze, iranuanze Lucha ao amor, Jesus, lucha ao amor Lucha ao amor, Jesus, lucha ao amor Lucha ao amor, Jesus, lucha ao amor Jajami 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 Abanta Bandumani Jajami Jajami Umama Undumani Jajami 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 Obrigado.